Boa tarde, crianças. Estou aqui novamente no dia da nossa aula, querendo conversar com vocês, dando continuidade ao nosso assunto, que são os grandes pintores dentro, logicamente, do gênero de pinturas. Porque cada artista, gente, tem a sua individualidade, tem o seu gênero, tem a sua maneira de fazer. E isso nós vamos ver agora nessa aula, ok? Dando, repetindo continuidade ao nosso assunto da aula passada, ok? Vamos lá? Então, a gente vai dar uma explicação básica para vocês do que realmente nos interessa. No livro de vocês, fala sobre os grandes movimentos artísticos, onde os artistas vão se unir, eles vão criar as obras deles e vão fazer cada grupo de uma maneira. Do que eles pintam, do que eles abordam, do que eles querem mostrar. E no livro de vocês, a gente vai ter um que é muito importante, que é o surrealismo. É um movimento onde nós vamos ver quadros muito interessantes, onde vocês irão fazer pesquisas muito interessantes. Nós vamos nos adentrar num assunto, assim, que vai despertar a curiosidade de vocês quanto ao movimento do surrealismo. Tá bom? Então, a gente vai trabalhar no livro, vai fazer atividade e vamos fazer atividade para casa também. Vamos lá? Vamos lá? Tchau.